Você já ouviu falar da passiflora encarnata? Hoje vou te explicar qual é a função desse princípio ativo. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Passiflora encarnata Para que serve a passiflora encarnata? É indicada para o tratamento da ansiedade leve, com sintomas de irritabilidade e agitação nervosa. Também pode ajudar no tratamento de insônia e demais desordens relacionadas à ansiedade. Como age no cérebro? O medicamento atua no sistema nervoso central, com efeito sedativo que pode proporcionar calma e relaxamento, além de prolongar os períodos de sono. Qual é a origem dos medicamentos fitoterápicos? Os medicamentos fitoterápicos são derivados de vegetais ou plantas medicinais, com funções terapêuticas diversas. No caso da passiflora encarnata, o medicamento é produzido através do extrato seco das partes aéreas do maracujá, como flores, caule e folhas. Como devo tomar o comprimido? A dosagem típica é de um comprimido duas a três vezes por dia. O uso é de curto prazo durante períodos temporários de ansiedade e insônia. O uso prolongado só pode ser determinado por um médico que irá avaliar cada paciente e sua situação. Qual é o melhor horário para tomar? O medicamento pode ser ingerido a qualquer hora do dia. Em alguns casos, o médico pode indicar que a administração seja realizada à noite, devido a seus efeitos sedativos e relaxantes. Bebês e crianças podem tomar? Não. Apesar do princípio ativo ser derivado de uma planta de baixa toxicidade, não é recomendado que crianças com idade inferior a 12 anos utilizem esse medicamento sem orientação médica. Tomar o medicamento emagrece? O consumo do medicamento não influencia no ganho ou perda de massa do paciente. Animais podem tomar? Sim, desde que com orientação veterinária, que irá indicar a melhor dosagem e duração do tratamento para cada caso. Para cães, o medicamento pode tratar a síndrome da ansiedade de separação, caracterizada pelo sofrimento do animal ao ficar sozinho em casa por longos períodos. Tem alguma contraindicação? O consumo do medicamento não é indicado em casos de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula, junto a bebidas alcoólicas, associado a outros medicamentos com efeito sedativo, hipnótico ou antihistamínico, e para grávidas e lactantes sem avaliação médica. Qual é a diferença entre passiflora e passiflora encarnata? Passiflora é o termo genérico para se referir às espécies mais utilizadas em medicamentos fitoterápicos, como a passiflora encarnata e a passiflora alata, também conhecida como maracujá doce. Quais são os efeitos colaterais? Em casos raros, podem acontecer náuseas, vômito, dor de cabeça e taquicardia. Agora você conhece melhor a passiflora encarnata, medicamento fitoterápico que atua no sistema nervoso central. Tem mais alguma dúvida? Manda pra gente que o CER responde!